O papai tentando fazer um moicano em você, filha! O Brasil podia ser exa no ano que você nasceu. Vim passear, vê os passarinhos e o que ela faz? Dorme! E todo mês recebe um livrinho pra idade dela. Eu me culpo, porque eu penso, poxa, por que eu fui comer, tô causando dor na minha filha? Conta pra vovó. Ah, vovó foi bem legal, foi. Ah, é, eu sei que foi. Eu não escutei você solando. Não curtei você solando. Você tava uma menina bem linda essa noite, né? É verdade, vovó? É sim, vovó. Dormiu tudinho a noite? Dormiu? Ai, meu Deus, é verdade. Verdadeira. Oh, meu Deus. Mamãe bateu. Não acredito. Sério que a mamãe bateu em você? Não bateu não, vovózinha. Vou brigar com ela. Não me bateu não, vovózinha. Vovó vai brigar com ela. Gostosa. Mamãe não bate em mim. Só me belisca a bunda às vezes. É, meu amor. Só dá um beliscão na minha bunda, porque eu sou muito gostosa. A vó pode me ver. A mãe dá beliscão assim, que é gostosinha. Gostosinha. Não, mentira, vovó. Ela me dá assim uns garrão, ela me bate. Ela me bota de castigo disso, ele, vovó. A mamãe bateu de gelo essa noite, vovó. Ela é mesmo, vovó. Chegou o super papai pra proteger a gente. Hein? Ih, quando eu gostos, ela... Ela tá sem nada. Ó, o papai tentando fazer um moicano, né? Carinha dela, amor. O papai tentando fazer um moicano em você, filha. Deu certo? Vamos ouvir um rock? Esse papai só apronta, né, filha? Virou leite de novo. Siga só menina. A menina não usa moicano. Usa assim. E nós já tomamos banho de sol hoje, sabia? Já tomou. Já. Foi com a vovó no sol. Que delícia. Que tem que ter bom com a vovó no sol. Depois a gente bateu um monte de papo. Eu fiz barriga pra baixo, barriga pra cima. E tudo. Já fez exercício? Já foi tomar banho de sol? A vovó já fez tudo isso hoje com ela. Ai, que delícia, a vovózinha. A vovó cuida, filha. A vovó cuida, né, amor? Quer ver? Olha que a vovó vai embora. Eu vou ficar com muita saudade. Eu vou ficar saudade da vovó também. A vovó também vai ficar. Fala, mas a gente já vai atrás da vovó, Cássia. Eu vou levar na mala. Fala, daqui a pouco a gente já tá lá. É, é verdade. Mais uns 20 e poucos dias você vai vuzir lá com a vovó, né? Eu vou. Vai ficar lá com a vovó. Na piscina da vovó. Vamos tomar banho na piscina da vovó? A vovó vai fazer bambu-tibum com ela na piscina. Vamos? Vamos fazer tibum. Ela escuta como se entendesse tudo. Bom dia, gurias! Começando o vídeo mostrando pra vocês minha princesa super faladora. Interagindo com a vovó, com o papai. Amanheceu por aqui. Hoje é sexta-feira. Vou gravar vlog do nosso dia pra vocês. Não sei se vou gravar só de hoje ou de hoje amanhã. Mas quero registrar aqui alguns momentos nossos. Não tô gravando vlog sempre porque como a gente não sai muito de casa, acaba que a rotina é sempre a mesma. Mas às vezes dá saudade, né? De gravar e tal. E Cecília muda muito de uma semana pra outra. É incrível, assim. Parece que às vezes é outra criança uma semana pra outra. E aí eu quero gravar pra registrar o crescimento dela, o desenvolvimento e como é que tá por aqui. Então, gente, bora lá. Tô tomando café. Bolinho de laranja. Ai, que delícia. Cenoura. Não é laranja. Cenoura. Vera que fez. E ó, acabou o bolo, gente. Até queimou a borda porque essa forma, ela é muito fina. Aí tem que assar essa forma dentro de outra. Senão ela queima embaixo. Deu uma queimadinha, mas só embaixo. Gente, ela fez o bolo ontem e já acabou. E aí hoje vai ter de novo, né? Ela vai ter que fazer outro pra mim porque ficou tão fofinho, gente. Bolo aqui em casa não fica fofo por causa do forno. Meu forno é horrível pra fazer bolo. E aí ela se arriscou e deu certo. Hoje é dia de jogo do Brasil. Então a gente vai assistir também. Eu acho que é meio-dia o jogo. E bora lá. Vou gravar o dia pra vocês. Espero que gostem de acompanhar. Quem é que tá braba? Ei, mamãe. Vamos tirar o pijama? Vamos trocar a fralda? Vamos, minha vida? Vamos. Quem é que tá muito braba? Mas você tá mamada? Tá dormida? Tá bom, a mamãe tira. Vamos trocar de roupa? Vamos. Gostosa. Eu amo até o chorinho, gente. Gente, ela tá com brotoeja, tá vendo? Do calor. Só que se a gente tira a roupa, ela passa frio. Fica com soluço, tadinha. Mas eu já mandei pra pediatra. Tá tudo certo. É normal. É normal o neném tá assim. É. Mas não coça, não arde, nem nada. Tá tudo bem. Só tá assim, pipocadinha mesmo. Diga que tá fazendo muito calor aqui na nossa cidade. Muito calorzão. E ela não tinha a manchinha da vacina. Aqui, ó. E agora tá aparecendo. A manchinha da vacina. Né, pituca? Ó. Ama ficar pelada. Ficou pelada, ficou feliz. Né, meu amor? Hein? Sua pintadinha. Sua pintadinha da mamãe. Pintadinha. Vocês não fazem ideia do estrago que eu fiz, titias? Vocês não fazem ideia. Ó o estrago. Eu tava, o quê? Bobeando dela sem fralda, né? A hora que eu mostrei a barriguinha. Ela fez um cocô. Um cocô explosão. Em cima do coelho. Sem fralda, sem nada, né, filha? Diga, é. Eu me vi liberta da fraldinha e fiz um cocôzão. Um cocôzão. Eu fiz. Vira a cabeça pra cá, minha filha. Assim. 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 Não, e eu tinha acabado de pegar esse coeiro. Coloquei até aqui pra lavar o outro. Porque o outro alguém tinha soltado um pum em cima do coeiro. É. E agora ela soltou um cocô. Mas tá bom. Tá bom. Importante é. Como diz o Shrek. Primeiro, é importante pra fora do que pra dentro. É melhor pra fora do que pra dentro, né, filha? Não tem problema. Mamãe lava. É. Diga, eu tô de manga curta, gente. Manga curta. Manga curta. Que tá calor hoje. Manga curta. Que tá calorzinha. É. Ó, filha. Tá passando o hino nacional. Você vai aprender o hino também. Vai cantar o hino pro nosso Brasil. É. Ó lá. Ó lá. Hein? Vai começar o jogo do Brasil. Olé, porco. Olé, porco. Ela fala essa coisa. Diga, também começou a misturar palmeiras junto com o Brasil. Já fico braba. Vai. Olé, porco. Olha que delícia nosso almoço Bife acebolado que eu amo Com arrozinho e salada E ó, é mais bolo Falei pra vocês que de manhã tinha acabado Até amanhã esse aqui acaba também Ai gente, essa mulher vai me engordar Meu Deus Estamos aqui no escurinho Porque a bonita tá dormindo aqui E aí eu podia colocar ela dormir lá no quarto No berço Mas o que? Eu quero ficar com ela no colo mesmo Senão eu morro de saudade Aí algumas sonecas ela dorme Antes ela dormiu no sofá Aí agora ela dorme no colo Às vezes ela dorme no carrinho Às vezes ela dorme com a vovó A gente vai revezando o soninho Pituca, pituquinha Ai que mão gostosa mãe Que mão gostosa pra comer Força na peruca É, virar essa cabeça Eita Eita mãe, eita Socorro Socorro que eu tombei mamãezinha Socorro que eu tombei Socorro mãe Socorro Já cansou? Faz cinco minutos que você tá aqui Agora que eu vou gravar Você cansou Tá, eu tiro, eu tiro, eu tiro Olha aqui filha É esse Esse O hipopótamo É O hipopótamo Aqui a zebrinha filha A zebra Uhum 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 É É princesa O hipopótamo Aqui tem um espelho Você pode se enxergar daqui Quem é essa que tá aqui? Ah Lindona Lindona Tadinha Vai, 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 vai Corre, corre Corre, corre Gol, 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 gol Corra, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Aumenta o volume, amor Não, não, não Não, não Gente assim Ô, dó Meu, dó Mas nem me solta Só deu seleção brasileira nesse jogo Meu defeito no primeiro, né Meu Deus do céu Uh, essa senhora Olha que sulfido Gente do céu O Croácia fez um gol Aos 40 e todos Da prorrogação E Ai, meu Deus Que agonia Agora vai pros pênaltis Só que pênalti é sorte, né, cara Pênalti é sorte Tô nervosa O Bruno também Tá aqui, ó Tá nervoso, amor? Não, tô de boa De boa Ai Ah, senhor Meu Deus Esse ano não deu bom, hein Só perdemos, hein Mas é nos pênaltis O Brasil nunca foi bom É no jogo, é na polícia Eu falei que o Neymar não conseguiu nem bater O pênalti Puxa vida Chora, filha Chora Chora, filha Chora que é triste mesmo O Brasil podia ser extra no ano que você nasceu Já que o Brasil perdeu Nós amo é dormir o sono Né, filha? Vamos trocar a fraldinha Que já tem alguém aqui com a falda cheia de xixizinho Cheia de xixizinho Vamos dormir Vamos Vamos, minha gatinha Vamos, vamos Gente, ela fica bem Dez minutos Eu pego a câmera pra gravar Ela começa a reclamar Parece que essa gatinha só chora Só chora Só chora, mamãe Não é Não é não Ela fica de boa Aí a mamãe começa a gravar Ela começa a reclamar Né, princesa? Tchau 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 Não teve jeito, gente Meia hora de soninho E só lesmungou Resmungou-se Resmungou, né, filha? Só resmunguei, gente Não consegui dormir direito Mesmo no escurinho É Fiquei meia horinha só E agora nós vamos dar uma passeada Ó Vamos aproveitar Que o sol já baixou Já são quatro e meia Vamos dar uma passeadinha lá fora Levar uma cobertinha que tá com o vento E vamos dar uma passeada Saiu um pouco de casa E o rolê da gata é qual? É dormir Vim passear Ver os passarinhos E o que ela faz? Dorme Dorme, dorme Né, gata? Não vai ver o passarinho, filha Tá louco? Pegando um sol no cucuruto Um sol É, filha Quatro e meia Já dá de pegar sol no rostinho Um pouquinho, né? É Tirar o cheiro de mofo De quem só fica dentro de casa, né? Diga, eu já tô com cheiro de mofada De ficar em casa É, meu amor Tá bom, vamos andar, vamos Gente, olha só Vou falar baixo porque a Cecília tá dormindo Mas chegou a leiturinha aqui em casa A leiturinha, ele é um clube de assinaturas Que você assina E todo mês você recebe um livrinho De acordo com a idade do seu filho Então você faz o seu cadastro no site Eu coloquei que Cecília tinha um mês E aí agora todo mês a gente vai receber Um livrinho em casa De acordo com a idade dela Chegou esse livrinho aqui, ó Vamos brincar de esconde-esconde Aí ele é de papelão, né? Que a Cecília não rasga Aí o urso está brincando Vamos brincar também? Daí você procura atrás da poltrona roxa E achou o coelhinho saltitante Aí você vai puxando assim as abinhas Olha que legal Não é parceria, tá, gente? Eu tô só comentando Porque realmente a gente assinou Mas bem que poderia ser uma publi do amor Mas não é A gente paga R$29,90 por mês E todo mês recebe um livrinho Para a idade dela Ó, bem-vindo bebê Que é o primeiro mês, né? Então, primeiro meizinho da Cecília Esse livrinho aqui Aí cada abinha é um esconderijo De alguém que tá escondido Ó, atrás da porta amarela Achou os gatinhos fofos Ai, que gracinha, gente Quem tomou banho E tá linda, maravilhosa E o pai fez Amor, você fez um moicano nela Ai, que mamãe Fala aí, que pai bobo Fala, amor Vai secar meu cabelo no moicano Ela mexe no moicano Olha lá, ela não gostou, ó Viu? Você mexeu no moicano dela Teu pai meio doido, filha Dá licença Não atrapalha a nossa relação Não, não é meu amorzinho E minha mãe É que mamãe É que mamãe Na sexta Na sexta a gente resolveu sair um pouquinho de casa Tomei banho Demos banho na Cecília Já trouxemos ela prontinha pra dormir E a gente veio comer churrasquinho Fazia muito tempo que a gente não vinha E quase toda sexta era nosso pointe aqui de comer churrasco Já gravei vários vlogs aqui Que é o espeto do Gugu Espetaria A gente fala só espetinho, né? Espetaria do Gugu Uma delícia E a gente veio aproveitar essa sexta por aqui Olha só Espetaria do Gugu Pra quem for aqui de Vila Velha A gente ama Aí a Cecilinha tá aqui, ó Enroladinha na cobertinha Dentro do bebê conforto No 15º sono E a mamãe espera que assim continue pra poder comer, né? Chegou Pão de alho e queijo cabacinho Que eu amo de paixão Mas eu não posso comer Não tô podendo comer queijo Mas o Bruno e a Vera vão se deliciar por mim Eu vou ficar só no pão de alho mesmo Gente, olha só A pratada de pedreiro De carne que a gente pegou Coração Picanha Lingüicinha Olha que delícia, gente Eu amo Com muito molho Muita farofa Churrasquinho é bom demais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E agora é assim, gente Tô gravando vlog Eu nem falo mais que eu fui dormir Nem que nada, né? Mas já é outro dia Ontem era sexta Hoje já é sábado Acordamos com um sol Pra cada um nessa cidade Não tem uma nuvem no céu E a gente vai sair Comer pastel Sábado de manhã Dias de feira Vocês já sabem, né? Então a gente vai na feira Comer pastel Que a gente ama Tá muito, muito, muito calor, gente Mas muito calor mesmo Vocês não fazem ideia Mas bora lá Já prendi o cabelo Coloquei um look na Cecília De vestido Vou mostrar pra vocês Gente E essa pernoca de milhões Aqui pra fora Com esse look lindo Hein, filha? Esse look lindo lá da Pano Fofo Olha só, gente Oi, Coria Oi Deixa eu mostrar o lookinho Que coisa mais linda Eu tô muito malavilosa De vestido Olha só Que coisa mais linda De pernoca de fora Porque tá muito calor Tá calor, né? Tá calor, gente Olha, tem botão Meu look Tem alcinha assim Manguinha de princesa Ai, que sonela Princesa Muito linda, amor Gente Mudança de planos Porque tá muito, muito, muito calor Pra gente ir pra feira Muito calor E aí A gente decidiu vir pra padaria mesmo Olha, meu cabelo já Todo descapelado Tá muito quente Pra ficar com a Cecília Debaixo do sol Assim Na feira, né? Então a gente decidiu Vir pra padaria Aí vou mostrar pra vocês O que eu escolhi De café da manhã Ó, peguei um pratinho aqui De salgados Daqui a pouquinho Já vai chegar o meu suco E eu vou pegar Mais um prato de doce Olha que delícia Peguei esse bolinho aqui Que eu já comi Mais uns pedacinhos Esse daqui E suco de melancia Gente, o tamanho Do milkshake do Bruno Socorro Ele já comeu Todo chantilly em cima Não sei como é Hoje é dia do podrão Hoje, ontem, ontem, ontem Não sei como é Gente, eu não consigo Comer chantilly De jeito nenhum Veio assim, ó De chantilly Ele comeu Socorro Essa vovó É muito babona Nesse neném É E aí, filha Gostou do seu café da manhã? Gostou, precisa Veja Viemos comer agora Finalmente Fome, amor Gente Olha o barulho Que tá aqui Vocês vão ver uma coisa Essa menina Desmaiada Na maior muruca No barulho Na música Tocando chiclete com banana Aqui na TV, ó Aqui em cima Na TV E a princesa Capotada Capotada Ela é muito rolezeira Chegou o nosso prato Olha só que delícia Chama ilha Não Praia de Itapuã Aqui E é claro Que quando chega a comida A mãe tem que amamentar também, né? Óbvio Mas a cara tá linda O que é que ela vai fazer? Como é que ela fazia? Amores Voltamos pra casa Pensa no chuvão Que ia dar Pô, filha Não pode mamar Cecília tá com essa De que às vezes eu começo a falar Ela não gosta Ela quer que fique quieta Ela começa a chorar Enquanto ela mama Vê se eu posso com isso Pensa no chuvão Que começou a dar A gente saiu da sorveteria Tava só pingando Mas assim O céu preto Preto, preto Que parecia que ia dar o dilúvio E tá chovendo Mas uma tempestade Com raio Com trovoada Nossa Fazia muito tempo Que eu não via Uma tempestade tão forte Quanto a de agora Aí a gente já chegou em casa A gente já correu Tomar banho Porque Perigo faltar luz, né? Com uma tempestade tão forte Aí eu falei Ah não, já vamos tomar banho Dá banho na Cecília Então eu já tomei banho Já dei banho nela Porque pelo menos A gente já fica de banho tomado Se faltar luz depois A gente já colocou até as velas Em cima da mesa Porque não se sabe, né? Agora a princesa tá aqui Mamando Tete Gostoso E acho que ela vai dormir um pouquinho E a gente vai ficar por casa Já é final da tarde Cinco horas Então Vamos ficar de boa por aqui Gente, bom dia Bom dia, tudo bem? A cara da mãe Entrega que essa noite foi difícil por aqui Ontem no almoço Mostrei pra vocês Que a gente foi almoçar fora E eu comi comida com creme de leite e queijo Atacou muita cólica da Cecília Muita, 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 muita Tadinha Eu prometi que eu Nunca mais eu comi Porque Dá muita cólica nela, gente Sério Eu tentei fazer o teste de novo Pra ver se é isso que causa E é, gente Começo da semana Eu comi um pedacinho de chocolate Mas assim Um pedacinho De chocolate Também atacou Então eu sei que chocolate E leite Derivados de leite, né? No caso creme de leite Queijo Eu não posso comer De jeito nenhum Ela tá incomodada Ela chora Ela não consegue Fazer pum Sabe? Então assim Ai É uma dor no coração A noite inteira Reclamando A noite inteira Se contorcendo Sabe? E o pior É eu me culpo Porque eu penso Puxa Por que que eu fui comer Tô causando dor Na minha filha Mas ao mesmo tempo Se eu não testar Eu nunca vou saber Quando isso vai ter passado Sabe? Então assim Olha Não é fácil Foi uma noite Muito difícil por aqui Mas tá bom Né? Olha a minha olheira Não dormi nada Essa noite Mais nada E agora A gente tá aqui A gente vai tirar A primeira A segunda soneca Da manhã E já faz um tempinho Que ela tá aqui No quarto e tal Aí agora Mamou, mamou, mamou Quando tava quase Pegando no sono Fez cocô Aí eu não deixo ela Com a fralda suja não Porque eu tenho medo Que asse, né? Aí fui ali No trocador Troquei ela Daí ela desperta Porque quando você troca Você mexe nela Então ela desperta Acordou Agora tá aqui de novo No peito Mamando E a gente vai tentar Começar a colocar ela Aqui no bercinho Pelo menos nas sonecas Do dia Ainda não mostrei O quartinho pra vocês Porque só ficou pronto Essa semana Então em breve Vai ter tudo Do quartinho Mas a gente vai tentar Agora que o quartinho Tá pronto Começar a deixar ela Um pouco mais Aqui no quartinho Não que ela Vai dormir aqui Até porque Até três meses Não é seguro Que o bebê Durma sozinho No quartinho Mas a gente tem câmera Tem babá eletrônica E é só durante As sonecas Durante o sono noturno Ela vai continuar Dormindo com a gente Lá no quarto mesmo Mas durante as sonequinhas A gente quer Que ela comece A acostumar Com o quartinho dela Então tô aqui Na minha poltrona Fazendo ela dormir Aqui Ó esse barulho É do ruído branco Que tá aqui também E assim A gente vai Tentando encaixar Uma mini rotininha Devagar As coisas vão se ajeitando Tema 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 Garcia Tema J société Tema 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 Mãe Tema Você disse que isso é algo que...